Bom dia, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje? Vou fazer um sabão bem prático e rápido para mostrar para vocês. Olha o que nós precisa. 150 gramas de soda, olha, já vou colocar aqui na bacia, 150 gramas de soda, 150 gramas de água, já coloquei aqui, a gente vai dissolver bastante essa soda, vamos mexer para dissolver. A gente precisa de um liquidificador, um litro de óleo, óleo reciclado coadinho, um litro de óleo, uma colher bem cheia de sal e meio copinho de candida, né, alvejante. Só isso que nós precisamos, minha gente, para fazer o nosso sabão. Então a gente vai mexer aqui, ó, a nossa soda. Falando também para vocês que essa minha soda não é aquela 99, não. É uma soda mais baratinha, simples, é uma soda mais em conta. A gente sobe ela, ó, bem sorridinha, aí a gente vai pôr um liquidificador, aí a gente vai pôr o nosso óleo, vai bater, aí a gente coloca o sal. Dá mais uma batidinha, depois a gente coloca a nossa candida, né? Eu falo candida, tem pessoas que falam alvejante. E aí a gente vai colocar nos pontinhos e o nosso sabão vai ficar maravilhoso. Deixa 24 horas, deixa ele secar 24 horas. Vocês vão ver como ele vai ficar ótimo. Fica durinho, ele brilha, lava a panela, lava a roupa, fica brilhando, viu, gente? Vocês podem fazer em casa que vocês não vão se arrepender. Olha, eu vou colocar o óleo. Tá um pouquinho escuro aqui porque o tempo tá feio pra chover. Ó, vou colocar o óleo no liquidificador. Olha o coadinho, olha, limpinho, viu? Em vez de jogar fora, vamos aproveitar e fazer nosso sabão, né? Assim a gente não desperdiça nada, usa tudo. A soda, agora eu vou colocar a soda e a gente vai deixar bater. Eu tô colocando essa bacia porque eu não tenho outra bacia branquinha, né? Eu queria uma bacia branquinha, aí eu não tenho. Só tenho essa mesmo. Aí vai ser essa mesmo, até eu comprar outra bacia. Essa bacia é de usar mesmo, pra pôr pano de prato, de molho, alguma coisa assim. Não é pra usar na cozinha, não. Aí a gente vai bater. Abater o nosso sabão. Uns três minutinhos. Vamos bater bem batidinho e depois vamos colocar o nosso sal. Olha. Olha o nosso sabão, vai ficar dez. Vocês fazem em casa que vocês vão se arrepender, gente. Deixa bater. Uns três, quatro minutinhos. Vamos que vamos. Olha. Tem que misturar bem, né? A soda com óleo. E vocês, cuidado. Como vocês vão bater, a soda. Eu não coloquei nuva, porque é pouquinho a coisa. O que não é só? Um pouquinho misturador. Dois. Vai bater bem rápido. O nosso vidro não está com medo. Agora eu vou colocar o sal, ó. Eu vou colocar o sal. Um pouquinho. Ali, às vezes, esse sabor, eu só uso pra fazer sabor. Eu faço as coisas assim. Não uso pra usar na cozinha, pra nada, né? Porque não pode, né, gente? É tudo de boa, né? Um pouquinho. Deixa ele bater um pouquinho Pra ele ficar um pouquinho grosso, tá? Deixa eu ver Olha, já tá ficando Depois a gente coloca o A gente coloca a cântica, tá? Vou deixar bater um pouquinho aqui Já volto